Eu vou, você fica, fica melhor assim Meu Rio de Janeiro, aceso atrás de mim Os mares são palavras que deixo pra você Desenhe na areia uma frase até o fim Eu vou, você fica, fica melhor assim Meu coração inteiro, quero um outro só As luzes da cidade, momentos que vivi O mar vai apagar você dentro de mim Eu apaguei a luz do apartamento Pra só voltar em paz Depois de clarear o sol Na tela branca da parede Sem fotos, sem cartaz, sem mais Eu vou, você fica, fica melhor assim Meu coração inteiro, quero um outro só As luzes da cidade, momentos que vivi O mar vai apagar você dentro de mim Eu apaguei a luz do apartamento Pra só voltar em paz Depois de clarear o sol Na tela branca da parede Sem fotos, sem cartaz, sem mais Sem fotos, sem cartaz, sem mais Eu apaguei a luz do apartamento O que é isso?